Sabe que eu sou uma pitósga muito bem disfarçada porque eu ando sempre de lentes de contacto, mas a verdade é que eu também uso óculos de ver. Não tem planos para hoje? Eu já arranjei, vamos já escolher os meus óculos, não. Eu acho que é aqui que os óculos são feitos à nossa medida. Escolhemos a cor, o design e acho que são ajustados ao nosso rosto, se não estão em erro. Inês, vamos então fazer o scan biométrico do seu rosto e experimentar? Eu ainda não percebi o que é isso, mas vamos. Já te explico tudo. O VIA é um serviço de óculos personalizado em que fazemos o scan biométrico do rosto em 3D. Calculamos o tamanho da haste, o tamanho da frente, como é que é o formato do nariz, como é que o óculo vai encaixar todos esses pormenores. Então, agachar, meter os óculos a cair ou começar a ficar com o narizinho vermelho, isso deixa de acontecer? Deixa de acontecer, deixa de acontecer porque o óculo é todo personalizado. Estou mais ou menos assim. Super contente de ter os meus óculos nobres. E posso gravar aqui o que eu quiser, hein? Pode personalizar, ninguém vai ter uns óculos iguais. São exclusivos. São completamente exclusivos. Então, é para a semana. É para a semana. Não se atrasem. Se tivermos, nós ligamos. Não se esqueça que eu quero Gutierrez. Já sabemos. Beijinho, obrigada. Obrigada, Inês. É só esperar. Tchau, tchau.